Foi bem assim, por celular Eu assisti, tu me deixar E quando eu li, se eu acabo Aí meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora é oi, bebê Agora é meu amor Não vai ter boca soltando o gemido ar Não vai ter boca de frente e botar de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora eu vou nos abaixando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido ar Não vai ter boca de frente e botar de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Mano bate não Direto do Paraca no Brasil Foi bem assim, por celular Eu assisti, tu me deixou E quando eu li, se eu acabo Ai meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Pra você aparecer Vai, mano Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora é oi, bebê Agora eu mando o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido ar Não vai ter boca de frente e botar de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora eu mando o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido ar Não vai ter boca de frente e botar de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Vai Manu, vai Manu Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Isso é Manu Fertidão MF Muito obrigado